A CIDADE NO BRASIL Não importa, querido, viverei do nosso amor Se tu és o sonho dos dias meus Se os meus beijos sempre foram teus Não importa, querido, o amargor das dores Desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos Jesus, crenças de castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Se distante a morte te encontrar Não importa, querido, o que morrerei também Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos Jesus, crenças de castigos Quero apenas te adorar Quando enfim a vida terminar E dos sonhos Nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu Te encontrar É a teus pés esparramar Mas me dá pra cá Obrigado.